E olha o aparelho pessoal, é impressionante ou não é? Olha aqui ó, deixa eu abaixar a luz aqui pra vocês verem Cara, olha isso Olha aqui o aparelho pessoal, dá uma olhada nisso cara, é impressionante a forma do aparelho Opa, 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 cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara Ai minha nossa cara, cê é louco? Olha isso cara, me arrepiando aqui pessoal, me enrugando aqui ó Escuta, 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 estou desligando o aparelho aqui ok pessoal Tá desligado, cara, tem algo aqui ó, tem algo aqui ó, cara, olha aqui o jeito que enrugou pessoal, olha aqui ó Olha aqui o jeito que enrugou cara, olha aqui enrugando só na frente de vocês ó, olha aqui ó Cara, enruga o couro cara, olha o jeito ó, tem as canelas cara Minha cabeça doendo bastante agora tá pessoal? Cara, cê louco Se manifesta aqui, na minha presa, escuta, olha isso, cai minha nossa Vinhaza E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Onde dá a volta com o pessoal. E tem música muito alta ali, tá pessoal? O que acontece? Não tem condições de eu deixar o áudio original aqui. Porque pode dar direito autoral. Devido às músicas nesse caminhão. Por isso que eu falo. Eu preciso voltar aqui e fazer um contato aqui. Bem mais à noite. Certo? Porque tanto essas coisas aí. De barulho. Certo? Que tem de músicas aí. Que atrapalham bastante a minha investigação no local. Certo? Além de me dar direito autoral, também tira minha atenção e comunicação Pra o que possa haver aqui no local, ok, pessoal? Então, vocês me desculpem aí, certo? Se o vídeo ficou sem áudio nesse momento que eu dei a volta aí Porque infelizmente o caminhão aí fazendo um barulho gigantesco, cara, que vem longe Sabe? Então, é isso É o que eu posso passar pra vocês aqui E eu vou tentar fazer algo aqui, ok? Mas todo momento que tiver esses barulhos de música aí, infelizmente eu vou ter que tirar o áudio Ok, pessoal? Vamos aí Cara, sem dúvida o lugar aqui é obscuro, certo? Com certeza Seria legal entrar por aqui, cara, mas eu vou totalmente dar a volta aqui no local, certo? Também não posso vacilar aqui, cara, porque logo lá na entrada, lá no asfalto eu vi uma cobra coral Como eu disse a vocês, vai ter um barulho gigantesco, certo? Vocês vão ter muita, muito, vocês vão estar escutando muita coisa aí, pessoal Talvez atrapalhe um pouco Mas enfim É isso, é cair pra dentro Bom Então Então Vou inverter a lanterna aqui agora Eu peço licença aqui do local Falando lá no asfalto eu vi uma coisa Mas enfim Mas enfim Opa, sentimento ruim de ter pisado em algo aqui pessoal, tem que ficar esperto com cobra, não posso vacilar aqui não, hein? Tem bastante negócio de ração aqui, tá vendo? Olha isso, então isso atrai ratos, cara, e com certeza animais peçonhentos. Tchau, tchau. Cara, que obscuro. Opa, você é louco, Deadline. Parece que eu escutei algo. Existe algo aqui próximo a mim? Que posso estar entrando em comunicação nesse momento, que já sentiu a minha presença aqui nesse local. Cara, que maquinário é esse, cara? Não faço ideia o que seja isso. Vamos, tá pegando aqui o aparelho aqui agora, ok pessoal? Tentar entrar em comunicação aqui com este aparelho, certo? Ele está ligado, ok? Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Se aproxime de mim aqui agora. Parece que eu vi algo aqui, ó. Olha, olha isso, olha isso. Opa, é isso. Se comunique comigo através desse aparelho? Diga algo aqui pra mim? Entra em comunicação aqui. É isso. Se aproxime. Quem é que está aqui próximo a mim? Pode dizer o porquê da vossa presença aqui? Meu estômago está... Eu estou ficando com o estômago embrulhado, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Eu estou ficando com o estômago embrulhado nesse momento, cara. Olha aqui o aparelho, ó. Olha o aparelho pra vocês verem. E eu estou sentindo como se fosse uma ânsia. O que eu posso dizer pra vocês, cara? Opa. Eu sei... Eu sei que vós está me ouvindo. Cara, isso me arrepia, pessoal. Mostra a tua energia aqui pra mim. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento de algo tocando aqui. Olha o aparelho, pessoal. Dá uma olhada no aparelho, cara. Olha isso, cara. Dá uma olhada no vermelho, cara. Impressionante. Isso. Cara, que sensação de uma energia forte aqui próximo a mim, pessoal. Cara, vocês não têm noção de uma energia forte aqui, ó. Há muito tempo atrás, neste local, um mal abrigou-se nestas frestas obscuras do lugar. Onde até hoje permanece, pois a tua presença foi vista por pessoas que a mim chegaram e a mim veio se apresentar. E nesta visão obscura que aqui emissão, trago a vocês assombração. E olha o aparelho, pessoal. É impressionante ou não é? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu baixar a luz aqui pra vocês verem. Cara, olha isso. Olha aqui o aparelho, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. É impressionante. A f... Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Ai, minha nuessa, cara. Você é louco? Olha isso, cara. Me arrepiando aqui, pessoal. Olha, enrugando aqui, ó. Escuta, 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 escuta. Escuta, eu tô desligando o aparelho aqui, ok, pessoal? Tá desligado. Cara, tem algo aqui, ó. Tem algo aqui, ó. Cara, olha aqui o jeito que enrugou, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui o jeito que enrugou, cara. Olha aqui, enrugando só na frente de vocês, ó. Olha aqui, ó. Cara, enruga o couro, cara. Olha o jeito, ó. Tem as canelas, cara. Minha cabeça doendo bastante agora, tá, pessoal? Cara, você é louco. Se manifesta aqui na minha presença. Escuta, olha isso. Cara, é isso, cara. Cara, do céu, olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Você é louco? Chega a mim, brulho o estômago, pessoal. Impressionante, cara. Impressionante. Olha a porta, gente. Como isso consegue, cara? Perrada desse jeito. Escuta, 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 escuta. Cara, parece que eu tive que ter visto algo ali, cara. Já comecei a ficar assombrado aqui, pessoal. Cara, você é louco? Eu comecei a ficar assombrado. Opa! Cara, do céu. O que foi isso? O que foi isso, cara? Vocês viram isso, cara? Cara, você é louco? Opa! 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 Ai, minha nossa! Cara, olha isso, cara! Cara, você é louco? Qual é, minha nossa? Cara do céu! Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, que um dor forte. Opa! Olha, minha nossa! Cara, que sentimento forte aqui nesse lugar aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção, cara? O sentimento aqui do local. Ai, minha nossa! Isso, mano! Cara, você é louco? Impressionante, pessoal. Cara, você é louco, cara. Ah, pra mim deu, cara. Olha isso! Olha isso, cara! Ah, minha nossa! Ah! 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 Olha isso! Olha isso, cara! Cara, você é louco? Pra mim deu, pessoal. Cara, o corpo começou a ficar dolorido, cara. Meu estômago embrulhado aqui, ó. Impressionante! Impressionante, cara. Eu falo. Impressionante, cara. Ah! Ah! Cara, que eu dou forte. Cara, olha isso, mano! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Cara, impressionante, pessoal. O que aconteceu aqui? Opa, 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 opa! Cara, você é louco? Você é louco? Não me deu, cara. Tô finalizando aqui, ok, pessoal? Até a próxima. Mais um. Então, olha só para agora. Então, olha só para agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto